Olá amigos do meu canal no YouTube, estamos aqui com a Unicristus, processo seletivo 2013, seleção para medicina. O enunciado da questão 46 diz o seguinte, as chances de engravidar aos 40. Ser mãe aos 40 significa lutar contra a natureza. Aos 25 anos a mulher tem 75% de probabilidade de engravidar naturalmente em um ano de tentativas. O número cai para 8% após os 40 anos. Embora muitos artistas e famosos apareçam na mídia com histórias de gestações bem-sucedidas nessa idade, engravidar aos 40 significa passar por tratamentos de fertilidade, encarar hormônios e injeções, sem falar na montanha russa de frustrações e expectativas. Os óvulos envelhecem e quanto mais tarde forem fecundados, maiores são os riscos de malformações. Muitas mulheres tentem recorrer a óvulos doados por outras mais jovens. Explica o obstetra Nilson Ramirez de Jesus. Considerando que a gravidez de um ano para o outro se dê de forma independente, e que uma mulher com mais de 40 anos tenha tentado engravidar naturalmente durante 2 anos, podemos afirmar que a chance dessa mulher engravidar somente no segundo ano é... Meus amigos, vocês leram atentamente o texto? Eu espero que sim. Repare que ele diz que o número cai para 8% após os 40 anos. Ou seja, após os 40 anos, a chance de uma mulher engravidar com um ano de tentativas é de apenas 8%. Consequentemente, a chance dela não engravidar é de 92%. Porque 8 mais 92, 100 que é o total. Então, a chance dela não engravidar é de 92%. A chance dela engravidar é de 8%. Isso para uma mulher após os 40 anos de idade, fazendo um ano de tentativas. A questão te pede a probabilidade de que uma mulher, após 2 anos tentando, ela engravide exatamente no segundo ano. Ou seja, não engravide no primeiro ano, mas engravide no segundo ano. Considerando que esses eventos são eventos independentes. Quando a gente tem eventos independentes, a probabilidade de ocorrência simultânea deles, a probabilidade de um evento A interseção com um evento B, é calculada por P de A vezes P de B, quando A e B são eventos independentes. E o evento dela não engravidar no primeiro ano e engravidar no segundo ano, são eventos independentes de acordo com o enunciado. No primeiro ano, a chance dela não engravidar é de 92%. No segundo ano, a chance dela engravidar é de 8%. Agora é só fazer continha e marcar o item correto. 8 vezes 92 dá quanto? 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 9, 72, e 1, 3. Então, 73. 100 vezes 100, 10, 1000. Basta contar os zeros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fazendo a divisão, temos 4 zeros, a vírgula vai andar 4 casinhas. 1, 2, 3, 4. A vírgula pararia bem aqui. Então, vai ficar 0 vírgula, essa casinha que for vazia a gente preenche com 0. 7, 3, 6. Colocando a vírgula bem aqui, você vai ficar com duas casas e, consequentemente, terá a porcentagem. Você vai ter 7,36 por 100, que é a mesma coisa de 7,36 por cento. Então, meus amigos, a probabilidade de ela não engravidar no primeiro ano e engravidar no segundo ano é de 7,36 por cento. É por isso que o item correto é o item B de bola. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para vocês. Se você ainda tem alguma dúvida a respeito dessa questão, você pode utilizar a seção dos comentários e colocar lá a sua dúvida. Caso tenha interesse em ter aulas particulares de matemática comigo aqui em Fortaleza, o telefone é 8726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!